Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de produçãozinhas pequenininhas aí, né? Vou mostrar pra vocês as duas peças maravilhosas, tá? Que não pode também faltar na feira. E que as minhas clientes sempre estão perguntando se eu tenho. Então, eu já tenho essas peças, já tenho uma vendida, e agora eu vou mostrar essas duas peças maravilhosas aqui agora pra vocês. Gente, olha a lindeza que eu tenho prontinha aqui, olha isso. Lembrando que eu não produzi essa lindona aqui, lembram que eu tô pegando de uma colega minha que tá fazendo, uma senhorinha aí maravilhosa. E olha só, essa toalha é um centrinho aí, um centro de mesa, né, gente? Pra mesa redonda, com florzinhas, olha só, são bem facinhas, né, gente? Mas eu achei um encanto essas florzinhas aqui. De quebra também, gente, ela vem com essas toalhinhas aqui, acompanhando três toalhinhas pra você colocar aonde quiser. Bora aqui, deixa eu mostrar a outra pecinha, deixa lá. Eu vou já medir ela pra vocês, tá? Gente, voltando aqui, olha só. Então, já coloquei aqui, de picôzinho a picôzinho, ela está com 65, tá? A miudinha, vamos aqui ver, a miudinha está com 22 centímetros. Então, tá aqui, meus amores, ela é pra mesinha redonda, mesinha de quatro cadeiras. Dá também pra uma mesa grande, né, que olha só, a minha mesa é grande, eu coloco ela bem no meio. Deixa eu enrolar aqui, deixa eu já mostrar essa outra. Então, elas todas estão com o mesmo tamanho, tá? E olha só, essa aqui é um pouco, é azul, né, bebê, com esse azul aqui mais fortinho. Eu não lembro que azul, que nome é esse, gente, pra dar, mas tem o verde e o branco, tá? Então, tá toda assim, olha que lindo. Também acompanha aqui as toalhinhas, ó. Acompanha aí as toalhinhas, tá? Né? Ó só, que lindinhas, né? Acompanha elas, tá? Pra ficar bem lindo aí na tua casa. Ah, meus amores, essa aqui já está vendida, tá? Essa aqui já está vendida, eu tô vendendo essa toalhinha por 60 reais. E a minha cliente, e eu já tenho uma cliente, eu postei na feira e ela mandou mensagem pra mim. Aí, hoje é dia 5, ela vai pedir pra me levar ela dia 7. Tá? Como ela não mora aqui, né? Aí, eu vou deixar na estação. Lindas, né? Também tô aqui, mini. Gente, olha isso. Tô fazendo esse lindão aqui. Não finalizei ainda. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá. Olha só. Né? Não terminei ainda. Eu amo demais fazer esse, nesse modelo. Porque até então, gente, ó. Eu já tô colocando aqui a terceira carreira já. Já corri aqui, mas vou mostrar pra vocês como que tá saindo, ó. As outras peças já estão feitas, né? As outras peças, tá? Mas esse, esse daqui, eu ainda tô acabando, que é uma passadeira. É a passadeira, tá? De cozinha. Então, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui os outros. Ó. Vou mostrar aqui que eu já fiz, né? Já fiz esse daqui. Olha como que ele vai ficar. Ó. Ele vai ficar assim. Tá lindo, né? Ó. Ele vai ficar assim, gente. Tá lindo ou não tá? Tá bonito, né? Pois é, essa é a minha passadeira. É um jogo de cozinha. Tá vendo? Tô terminando aqui, finalizando a passadeira. De... Do chão ainda. Os tapetinhos eu já finalizei. Falta ainda, gente, os arremates. Falta os arremates ainda. E olha só. Esse aqui é o segundo, né? São dois, tá? Olha que lindos. Com encanto esse. Eu amo. Esse modelo, que é no modelo aí... Ai, meu Deus. Agora. Deixa eu lembrar, né? É no modelo... Tá vendo, ó? Não fiz os arremates ainda. Ó. Vou finalizar. E aí, eu trago pra vocês. Pra vocês verem como que ela tá saindo, tá bom? Então, bora lá. Vou finalizar aqui. Tô utilizando, né? Essa cor aqui, que é o telha. Depois eu vou colocar o amarelo, né, ainda. Amarelo e finalizar com telha no tapete grande. Vou finalizar aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que tá.